Agrofloresta, então hoje eu vou te explicar e te falar o que realmente é agrofloresta. Agrofloresta, se a gente observar o termo, é o componente agrícola com o componente florestal. Então quando a gente une as árvores com o nosso sistema de produção, nós temos agrofloresta. E essa agrofloresta pode ser mais biodiversa ou menos biodiversa, mais complexa ou menos complexa. Vai ser de acordo com o seu arranjo agroflorestal, de acordo com o seu foco de produção. Então, independentemente do seu foco de produção, é possível você fazer agrofloresta. Mesmo que o seu foco seja produção de animais, galinhas, gado, bode, coelho, produções de culturas de ciclo curto, grãos, hortaliças, verduras ou até mesmo frutíferas. Então, sempre quando você tem um componente arbóreo consorciado com esses tipos de produção, você tem uma agrofloresta. E ela pode ser mais ou menos diversificada de acordo com o seu foco. Então, quando a gente fala agrofloresta, as pessoas já imaginam aquela floresta tona, cheio de árvores. Mas não necessariamente precisa ter isso. É lógico que seria ótimo, seria ideal você ter essa agrofloresta biodiversa, com diversas plantas, diversas culturas, mas vai ser de acordo com o seu arranjo florestal, vai ser de acordo com o seu foco de produção. Se o seu foco é grãos, animal ou hortaliças, é possível você fazer um arranjo de acordo que tenha condições de você manter essas produções sem o detrimento das plantas de ciclo curto, sem o detrimento das plantas de foco principal. Então, é possível a gente fazer esse arranjo. Então, a agrofloresta basicamente é isso, quando a gente traz componente arbóreo com componente agrícola. Então, nós temos diversos arranjos que nós podemos fazer para ter produtividade na agrofloresta. E quanto mais biodiversidade nós temos, mais sustentável é o nosso sistema. Mas você diz, ah, JK, mas por que eu vou fazer agrofloresta? Sendo que o meu foco não é esse. Sendo que o meu foco é outro foco de produção. Para que eu vou plantar árvores? Porque a árvore é o principal elemento para que você possa ter sustentabilidade no seu sistema de produção. Isso mesmo, para que você tenha um sistema produtivo e sustentável, você precisa ter árvores, independentemente do seu foco de produção. Então, é possível a gente trazer as árvores para o nosso sistema, independente do nosso foco. É só a gente fazer esse arranjo que possa trazer essa estrutura para poder a gente ter o componente arbóreo com os outros componentes agrícolas ou agropecuários no nosso sistema. E por que a árvore é importante? Por que a árvore é importante a gente trazer para o nosso sistema? Porque a árvore vai trazer condições de descompactação do solo, ela vai trazer condições de microclima, ela vai trazer condições de retroalimentação. Então, aqui nós temos o limão, o limão ele vem se nutrindo dos nutrientes que estão no solo, faz a fotossíntese e quando essa folha cai ao chão, ele faz esse ciclagem de nutrientes. Que muitas das vezes nós não conseguimos fazer esse ciclagem de nutrientes com outros tipos de plantação. Então, tem várias plantas que nós podemos consorciar, várias plantas que nós podemos trazer para o nosso sistema agroflorestal para poder trazer esses diversos componentes e trazer sustentabilidade para o nosso sistema. Então, a árvore é a que vai proteger o nosso solo contra o vento. Então, o vento a gente sabe que é um fator que mais causa estresse na planta. Então, quando o vento bate, além de poder trazer doenças, patógenos dos vizinhos, do ambiente que você está, ela também vai desidratar a planta. Então, quando a planta desidrata, ela perde água. Então, quando ela perde água, ela está perdendo esse elemento. E com isso, se você tem uma barreira verde, uma barreira de produção, você vai precisar de menos água para o seu sistema. Então, nós estamos vivendo em um sistema que cada vez chove menos. Então, nós temos que buscar alternativas para otimizar esses processos climáticos que nós estamos vivendo. E com produção agroflorestal, você consegue, minimizando esses efeitos. E além de ter um retorno a longo prazo também. Você pode ter o seu sistema, seu gado, pode ter sua soja, pode ter suas hortaliças, pode ter seu grão. E com isso, você vai estar trazendo condições de ter um retorno econômico a médio e longo prazo. Sem impedir que o seu sistema de curto prazo seja atingido. Então, você vai ter ali suas madeiras de lei, vai ter suas frutíferas, que vai ter uma sazonalidade diversificada no seu sistema. Então, você vai aumentar a entrada de caixa do seu sistema. Você vai ter possibilidade de trazer melhores condições para as plantas e para o seu sistema de foco principal. E com isso, você vai ter um ambiente mais sustentável e abundante. Então, trabalhar com agrofloresta não é só para quem quer fazer só floresta. É para todo mundo. Todo mundo que está na agricultura, todo mundo que está no campo, pode sim fazer agrofloresta. Mas precisa ter um arranjo específico para o seu sistema. Porque cada local, cada sistema tem as suas características. Tem o seu foco de produção, tem as qualidades do solo, tem a qualidade do ambiente, tem o bioma que é diferente, tem as temperaturas que são diferentes. Então, são vários fatores que devemos analisar para poder fazer o consórcio, para trazer as plantas específicas para o nosso sistema. E mantendo também o seu sistema com foco principal. Então, agrofloresta é para todos. Se a agrofloresta é para você, comente aqui nos comentários, que eu quero saber se realmente é para você ou não. De antemão, eu já falo que eu acho que é, porque a agrofloresta traz todos esses benefícios. Então, se você sabe, se você quer aprender mais sobre agrofloresta, e como você pode implementar a sua agrofloresta com o método da agricultura da abundância, eu te convido para o workshop online gratuito da agricultura da abundância, onde eu vou te explicar e te mostrar, na prática, como você pode plantar 15 culturas em apenas 1 metro quadrado. Como você pode plantar 243 plantas em apenas 1 metro quadrado. É isso mesmo. 15 culturas em 243 plantas em apenas 1 metro quadrado. Além de todo esse passo a passo, você vai ter materiais em PDF, para que você possa entender essas aulas de melhor forma, para ter esse apoio para esse workshop, e para que você possa também saber como vai ser o consórcio dessas 15 plantas, dessas 15 culturas e 243 plantas. Então, você vai ter esse consórcio, vai ter todo o material de apoio, vai ter análise econômica do sistema, para você observar e fazer comparações com o seu sistema atual, fazer projeções, para que você possa ver se realmente é viável para você ou não. E de antemão, eu já falo, são 15 culturas em apenas 1 metro quadrado. E eu vou te explicar o passo a passo, para você plantar isso de forma assertiva. Então, se você quer participar do workshop gratuito da Cultura da Mudança, que é online e gratuito, clique no botão abaixo, no link que vai estar na descrição, ou em algum lugar, para você participar e garantir a sua vaga. Vai ser do dia 4 ao dia 7 de maio. Então, faça sua inscrição, participe, e eu te vejo no workshop da Agricultura da Mudança. Um forte abraço. Eu sou José Kubitschek, da Agricultura da Mudança.